Oi pessoal, eu hoje vou preparar uma nova receitinha de Danoninho caseiro, feito de pêssegos com pedacinhos da fruta. Então vamos aos ingredientes. Uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, dois copos de iogurte natural e pêssegos, no caso aqui, cinco pêssegos picados, que eu vou bater no liquidificador. Agora é só colocar todos os ingredientes no liquidificador e bater por aproximadamente dois minutinhos. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora eu vou dar uma batidinha e já volto. Já bati no liquidificador todos os ingredientes. E como falei no início, que essa é uma receita de Danoninho com pedaços da fruta, aqui são pêssegos picadinhos, que eu vou acrescentar aqui na mistura e misturar antes de colocar em potinhos. Mas essa receita pode ser colocada também numa travessa. Olhem que lindo que fica com pedaços da fruta. Bem, agora vou colocar em potinhos. Vou encher todos os potinhos e levar na geladeira. por aproximadamente umas quatro horas. Essa receita rendeu 13 potinhos de 100 ml cada. Agora eu vou levar para a geladeira e depois eu volto. Depois de algum tempo firmando na geladeira os Danoninhos, está na hora de ver como que ficou essa delícia. Que lindo, olhem só. A cor dele, muito linda. Vamos ver como que ficou a consistência dele. Hum, olhem só. A cremosidade. Uma delícia esse Danoninho com pedaços da fruta. Muito cremoso. Muito gostoso. Lembrando que este Danoninho pode ser feito com qualquer fruta. Então, se você gostou, deixe seu like, compartilhe. Se inscreva no meu canal, por favor. Beijos da Lu e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!